E o garoto de apenas dois anos que foi encontrado trancado sozinho em casa, sem roupa e somente na companhia de um cachorro, vai ficar temporariamente com a avó materna até que a justiça decida se a mãe vai continuar com a guarda dele ou não. O caso aconteceu semana passada, dia 12, na União de Palmares, cidade de Alagoas. A mãe da criança, que responde para o abandono de incapaz, foi presa e liberada por pagar fiança. A denúncia anônima foi feita depois da criança, que foi deixada sem comida e bebida, pedir ajuda por um buraco no muro da residência. Segundo o conselheiro Alisson Pereira, que atuou no resgate do menino, a mãe tem 21 anos e parecia bastante preocupada. Segundo a mãe da criança, ela só deixou o menino sozinho por 30 minutos para ir até o hospital. Mas segundo relatos, o menino ficou sozinho por horas. Vale ressaltar que abandono de incapaz é crime, previsto pelo Código Penal Brasileiro. Em casos como esse, o conselho tutelar tem o poder de tirar a criança dos pais durante o processo de suspensão da guarda, que é analisada por uma equipe multidisciplinar e a parte social e psicológica da família. Enquanto o processo está em andamento, a guarda da criança fica com esses parentes próximos. O pai do menino de União dos Palmares é ausente, segundo o conselho tutelar, e por isso a tutela foi entregue à avó materna.